E aí galera, de volta com os 365 Games, eu sou o Jono e hoje com este jogo aqui ó, Stick It To The Man É do PS4, eu ganhei ele na Plus e esqueci de fazer um vídeo, já passei três fases aqui ó, duas né Capítulo 1, Hard It's The Night, olha lá, Capítulo 2, The Comodrine, e agora nós estamos no Mind Over Mater Vamos lá nessa aqui mesmo, pra não enrolar E na primeira é bem chatinho, vamos mais pra frente assim, que é bem legal O jogo é todo feito como se fosse papelão cara, olha o que você vê É papelão, deixa eu passar esses cutscenes Olha lá, o cenário é papelão, dá pra ver claramente, tá vendo? Nosso personagem aqui ó, de papel, lembra aquele Parapa The Rapper que tinha pro PS1 Olha lá, tá vendo? É todo papelão, meio que mal recortado assim, é bem bonito Bem divertido assim, a proposta do jogo né Eu tô com a cabeça aí, com a cabeça enferrujada, com a cabeça aí enfaixada E eu tenho um poder na minha mente lá, ó Tá vendo? Sabe uma mão na minha mente lá Oh, isso não pode acontecer E eu consigo pegar coisas com essa projeção que sai da minha cabeça Olha lá, tô lendo que o pessoal tá pensando Caramba, o que na tora? Ok, ok, eu estou malucionando Os braços não se catassam de cabeça Só tenho que chegar lá e depositar isso Aqui é o controlo com o analógico direito e o rapaz com o analógico esquerdo. Vamos ver de qual a minha minda é a cidade toda torta. A cidade toda torta. É o cara que eu não sei, velho. Obviamente. E eu deixei a mão de roda no carro. Você pode me desengar por mim? Ok, na verdade, talvez você possa me fazer um favor em vez. Estou procurando um carro de casa e tenho meus próprios problemas aqui. Problemas que eu não quero falar sobre. Escute, obrigado por nada. Eu só vou esperar aqui até alguém que vem e desengrenar meu carro. Por favor? Talvez... Talvez eu possa usar a minha mente do cérebro de calma para fazer minha mente e descobrir o que é o problema. Se você não me deixou, me deixou de dar uma mafia com um sorriso maluco. Se só meu sorriso tenha aquele esmeralho que te levante. Se só eu pudesse voltar anos de boa saúde. Se só eu pudesse ter você de volta. Eu tenho que encontrar uma maneira para ajudar esse cara a ter sua mulher para fazer. Você tem que achar a namorada e ir de volta, velho. Para o cara desistir de morrer. Beleza, Barbara. Nós estamos com essa competição, por certeza. Especialmente, desde que o meu maior desafio teve um... Desenvolvimento. O que? Hum? O que foi isso? Desculpa. Eu estava meio perdida em seus olhos lá. Eu só amo seu sorriso, Don. Ah, dança na minha posição, não na minha... Ah, você sabe o que? Dança bem. Ano, eu não me importo o que você chamou. Tanto que você continue me mostrando esses olhos esmeralhos. rompeu os olhos... Não me importo o cachorro. Eu tenho um grande olhar. Eu não me importo. Eu tenho uma olheira em sua foto. Toda que eu tenho multiple dias. Ai, o que eu tenho uma olheira na minha perda? Você tem uma olheira em sua foto? Não me importo? Eu tenho um poder do cachorro. Alto que é uma olheira em sua foto. E eu tenho um... Matou o pato ali, olha. Tem um crocodilo aqui. A galinha não posso pegar, não. Posso pegar agora. Vamos lá. Olha lá, outro checkpoint. Tem muito checkpoint. Deixa eu ver se eu vou morrer aqui só pra ver. Olha lá. Olha lá, aí imprime de novo, tá vendo? Peraí, tem um negócio ali. Vou lá ver. Tem a galera chorando ali. Ah, ali em cima, ali, ó. Tá vendo? Estaquei. Aí, ó. Tem um cozinheiro, parece. Ah, vou... Pegar aquela galinha lá e levar porque é caro, velho. Cadê o cara da galinha? Aqui atrás. Posso pegar não? Posso pegar ainda não. Com certeza que a galinha vai lá pra cozinheira. Mario, é um cachorrinho ali. Ei, qual é a grande ideia? Que coisa que vocês estão roubando aí, velho? Qual é a grande ideia? Qual é a grande ideia? Tá bom, eu sou. Pegue qualquer coisa mais perto e eu vou pegar meu irmão pra te bater. Entendeu? Esse cara é um ladrão, velho. Aí, o que tem aqui? É uma latinha. Peguei uma latinha aqui. Eu tenho medo de não ter nenhum sujeito para vocês, jovens, no momento. Aqui, posso descer? Posso descer? Aí. Não funcionar com o cachorro, essa latinha não. Não funcionar com o cachorro, essa latinha não. Também não funcionar com o cachorro. Uai, gente. Eu não posso esperar para comer um cachorro. Tem que achar com o que funciona essa latinha. Aqui tem alguma coisa, tem nada. Lá em cima não é. Eu tenho que fazer a namorada do cara voltar. Aqui não é. Também não é. Vamos ver. É um buraco. Deve ser lá embaixo mesmo pra mim conseguir fugir daqui as caras. Ali tem um mapinha lá. Ah, mostra um resumo também da história do capítulo pra você. Vamos lá. Vai, sai, vai embora. Não, é? Não é, não é, não é. Vamos ver aqui. Oh, não é para mim. Ei, qual é a grande ideia? Tem um buraco aqui. Vai, onde que eu vou pôr esse buraco? Tem outras tretas aqui, né? Não, uai. Qual é a galera? Conseguiu ver sua mente aqui? Vamos ver deles. A mulher tá terminando com o cara? Ela tá terminando com o cara? Tudo não pode ser de real. A gente vai ficar pra sempre. Eu não posso acreditar que nossa relação acabou. Olha lá, é preciso de um tempero Então vamos lá, vamos ver se a gente descola esse ingrediente secreto aí Pra mim era galinha, velho O cara tá chorando pra caramba aqui Ah, peguei a água Será que é a água ali que é o tempero? É óbvio, pra você ver que coisa mais sábica, cara Que isso, maluco? Ah, o ingrediente parfait Ah, eu vou pegar isso aí pra você pegar o cachorro, quer ver? Vem cá Deixa eu ir lá no cachorro Ah, isso não funciona Ah 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 Oh Ah 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 olha aí puta ali até ser maltratado eu preciso de dente eu acho que vou ter que roubar os dentes daquele velhinho lá para dar para o cachorro olha aqui ser popular do negócio acelera vambora aqui tem alguma coisa para usar tem mais nada já peguei aqui ela tem o buraco e tem uma mão acho que vou ter que ir lá pegar aquele realmente pegar o olha lá come on let me hug you for a bit coloquei a mão lá o cara foi lá e foi com a mão doidão ali velho colocou de uso ae peguei a dentadura do do jacaré vou pôr lá no cachorro agora vem cachorrão ae vai lá morde isso vai lá cachorro com isso vai lá cachorro com isso vai lá cachorro com isso isso ai uai isso aí no caso não é tropefeito para a competição como posso eu dizer obrigado bom eu sabia que você estava assistindo tenho com isso nos eu dançar com você e depois podemos falar sobre sobre o Eu não aguentava mais ele falar sobre o seu prateado no inferno? Ah, cara, eu realmente quero falar sobre isso, mas eu estou lento. Ed, você conseguiu! Onde você estava? Colocado no tronco, mas esse estrangeiro entrou e me ajudou. Ah, foi um bom dia para isso, eu acho. Vamos ver! Um set maravilhoso! Primeiro lugar vai para... Rachel e Ed! Agora devolva a namorada para o cara lá, vamos lá. Isso é uma raiva! Eu pedi um bom dinheiro para ensinar minha vitória! Eu estou tão nervoso, eu poderia pôr minhas dentes! Eu poderia literalmente pôr minhas dentes! Eu vou salvar o seu dono! Eu vou salvar o seu dono! Opa, na bunda do cara, velho! Espera aí que eu vou pegar esse dente aqui. Vem cá, mulher. Deixa eu pôr o dente no cara, velho. Aí! Ela gosta bonita de novo! Ela se sente bem! Ela se sente bem! O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ir mostrar para a Bárbara! Ele tem que mostrar para a namorada dele que ela está com os dentes de novo. Bárbara! Eu estou de volta! E eu tenho uma maldita para te dizer! Bernie? Você é você? Você é tão... ... ... ... ... ... ... ... O que eles estão faltando? Nós não, Bárbara. Espera que esqueça. Tudo até agora é sem canão. A canonicidade começa agora... ... ... ... Ei, obrigada pelo carro de casa, Bernie. Obrigada por me lembrar do que é realmente importante... ... ... ... Oh, meu Deus! Finalmente! Estou apenas um pouco longe de casa, onde eu posso colocar todos esses... Aline! Estou em casa! Eu tive o dia mais louco, amor! Veja! Veja! Pense de um número entre o Negativo Gazillion e o Infinity Plus 3. Eu acho que 50 dólares eu posso ler a sua mente.